E aí, meus jovens, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e hoje a gente vai fazer o site do Mario. Que Mario? É o Mario Bros, é claro. Recentemente eu fui assistir um filme do Mario, gostei bastante e pensei, cara, vamos fazer alguma coisa senada do filme, porque isso aqui me deu tanta nostalgia e ia ficar muito contente com eu dar algo relacionado ao universo do Mario, né? Então pesquisando, eu achei essa landing page, achei ela bem legalzinha, só que eu não gostei de algumas informações, então eu fiz a minha versão da landing page. Aqui, basicamente é as mesmas informações, que no caso tem esses links das redes sociais que tá aqui no topo, tem o mesmo vídeo de background que tá aqui, tem o logo do filme, enfim, só mudei algumas coisas do lugar, adicionei algumas animações de entrada, então tem essa animaçãozinha bem legal aqui, tem uma animaçãozinha aqui no header, nos ícones das redes sociais, então vai dar pra brincar bastante com o HTML e com o CSS, espero que vocês gostem do vídeo e bora codar! Então bora lá pro vídeo, já deixei uma estrutura no index HTML, no caso a importação da fonte e a biblioteca de animação, também tem um global CSS, setando algumas cores e dando alguns resets aqui, né? E também tem alguns arquivos assets, como algumas imagens e o vídeo de background. Eu vou deixar aqui na descrição o link do repositório, que ele é um template, com todos esses arquivos aqui, aí basta você clicar em clonar aquele template que ele vai criar um repositório a partir daqueles arquivos. E se você não sabe o que é um template no GitHub, também vou deixar aqui um link na descrição, que eu ensino como criar e como usar um template lá no GitHub. Deixa eu minimizar esses carinhas aqui e vamos começar pelo nosso HTML aqui. No nosso HTML eu vou criar uma div com a hashtag background, que vai ser a parte do vídeo do fundo, né? Que vai ficar rodando. Aqui eu vou pegar uma tag vídeo e aí vou criar uma outra tag source. Dentro do source, a gente vai passar dentro dessa ec aqui o caminho do nosso vídeo, que vai ser dentro de assets, background e vídeo. E o type aqui eu vou passar vídeo barra mp4. Aqui no vídeo, eu quero que o vídeo rode em loop, então ele sempre esteja rodando. Tem o autoplay, então quando ele já carregar o vídeo já vai dar play nele. E tira o som também, então eu vou botar um muted. Se eu salvar aqui e abrir com o live server, deixa ele carregar aqui, beleza, tá rodando o nosso vídeo aqui. Precisa formatar ele, mas já tá rodando. Aqui nos styles eu vou criar um arquivo novo. Eu vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de background.css. Eu vou separar os estilos do background, do header também, em vários arquivos para o nosso css não ficar muito grande, tá? Aqui dentro do background, eu vou criar então aquela nossa, nosso seletor background. Ele vai ser de posição fixa. E eu quero que ele ocupe toda a página. Então eu vou botar um de 100% e uma altura de 100% do view rate. Aqui eu preciso setar os eixos, então eu vou colocar um inset 0, que ele vai pegar top, bottom e left 0. E eu preciso fazer a importação lá no nosso css, né? Antes que eu esqueça, senão depois vai dar ruim, né? Então aqui eu vou dar um arroba import e vou pegar o nome do nosso arquivo, que vai ser background.css. Carregando aqui não vai mudar nada. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso que esse vídeo aqui que tá no source, ele ocupe a página inteira. Então eu vou pegar esse seletor aqui e vou selecionar o nosso vídeo, que é a nossa tag vídeo. Aqui, basicamente, eu vou mandar o meu vídeo ocupar 100% da largura e 100% da altura. E aqui eu vou colocar o object fit cover. Cover, opa. E aí ele vai fazer um corte bem certinho do vídeo, né? Sem deixar que ele se estique tanto na largura quanto na altura. Então se você quiser saber mais sobre essa propriedade, também vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu ensino a orientar imagens lá do layout do Airbnb, que aí eu ensino bem certinho essa propriedade e como usar ela, tá? Mas basicamente não vai deixar o nosso vídeo esticado e vai fazer o corte bem certinho. Agora, se forem ver, tipo, o vídeo tá rodando certinho, mas tu vai ter informação aqui em tela. Então eu quero colocar uma sombra nesse vídeo. Pra colocar essa sombra aqui, eu vou gerar um elemento aqui ao lado do vídeo. Como? Eu vou pegar minha tag background, que é essa div aqui, e vou gerar um pseudo elemento, que vai ser um after. Dentro dele aqui, eu vou não ter nada, né? Vou botar um content vazio. E aí eu vou gerar um elemento que ele ocupe a largura e a altura do pai. Então, tanto a altura quanto a largura vai ser a altura do pai aqui, né? Como esse after vai ser renderizado aqui, ele é filho do background, né? Também eu quero que seja a posição fixa, position fixed, insert zero. E, por exemplo, vamos botar aqui um background blue. Quando você colocar dessa forma, ele vai subscrever todo o nosso vídeo. Aqui a gente precisa botar uma sombrinha. Pra fazer essa sombra aqui, eu vou copiar daqui pra ser mais fácil, porque ia ser mais chatinho de gerar. Vai ter esse linear aqui. Esse linear eu tô botando uma sombra mais escura nos cantos, né? Rotacionando aqui pra que ele fique na diagonal. E aí fica esse efeito bem legalzinho, a gente consegue mesclar o background com o texto, né? No caso, quando eu mostrei o site lá, o oficial do Mario, eu não gostei daquela parte, porque não ficava um contraste legal, né? O vídeo chamava muita atenção. E a ideia desse vídeo aqui é rodar de background. Então, tá aqui. Provavelmente, quando você for pegar esse repositório, eu já vou deixar esse background citado aqui pra você não precisar escrever tudo isso aqui, né? E eu acho que a minha câmera ficou até um pouco em cima. Mas, obviamente, aqui ele é um background linear com esse tom escuro aqui. Aqui eu já tiro um pouco a opacidade e depois, no final, eu coloco mais um pouco. Daí fica dessa forma aqui. Então, pra parte do vídeo, é isso. Se eu gerar qualquer H1 aqui, provavelmente ele deve ficar atrás, né? Então, aqui no meu background, eu preciso colocar aqui um Zindex, menos um zoom, pra jogar no eixo Z, pra trás. Então, se os elementos vêm pra frente. Ou eu poderia, dentro dos elementos que estão aqui, né? Colocar eles em Inix 2, por exemplo, né? Mas vamos colocar o negativo, que fica mais fácil aqui. Beleza. Aqui a gente vai criar uma div com um app. Aí é toda a informação do nosso site, né? Aqui a gente vai ter um header. Então, um header. Deixa eu fechar esse acesso, que a gente não vai usar mais. Eu vou abrir um pouquinho, só pra ficar mais no meio aqui. Aqui no header, a gente vai ter uma imagem. Nessa imagem aqui, a gente vai carregar o logo do Chapeuzinho do Mario. Então, esse logo Cap aqui. Aqui eu vou ter uma L, com uma class Navigation, que vai ser os links do nosso site, né? Navigation. E aqui a gente vai ter uma L com uma âncora. E dentro dessa âncora, a gente vai botar uma outra class, que é o NavigationLink. Aqui eu vou botar um hashtag, e eu vou duplicar esse carinha aqui quatro vezes. Só pra gente conseguir escrever os links aqui, né? Então, aqui é Home. Aqui é Story. Aqui é Wallpapers. E aqui, Trailer. E aqui embaixo, eu vou criar mais uma div com os links das redes sociais, né? Então, aqui vai ser o NavigationSocial. E aí, aqui tem os SVG. Deixa eu copiar aqui. E aqui a gente vai ter os SVG das redes sociais. E aí, vai ter o ícone do TikTok, do Instagram, do Facebook, enfim. Então, a gente vai ter que usar o SVG. Beleza! Deixa eu ver como tá o nosso HTML aqui, ó. Tá bonitão, né? Acho que nem chamou muita atenção os ícones aqui, né? Dá pra ver bem certinho eles, né? Então, deixa eu vir aqui pro HTML. Vou tirar esse celular aqui. E aí, vamos começar a estilizar o que a gente começou a escrever aqui. O app, eu vou botar direto no global. Não vou criar um arquivo pra ele, porque ele vai ser bem pouco estilo, né? Aqui no app, o que vai ter no app? A gente vai colocar um display flex, um flex direction column, um align item center. E aqui eu vou mandar ocupar 100% da largura e 100% da altura. Beleza! Não vai mudar muita coisa, só diminui o tamanho dos ícones aqui, né? Mas já centralizou os elementos. E aí, aqui eu vou criar um novo arquivo, que é o header. Vai ter só a utilização do header nesse CSS aqui. Deixa eu fazer a importação aqui também, então eu vou dar um Ctrl Shift D aqui e vou carregar o header. Deixa eu voltar pro HTML pra gente seguir a sequência aqui dos elementos. Então, o meu header aqui, o que vai acontecer? Eu vou botar os elementos um ao lado do outro. Então, minha UL, minha div e minha imagem. Então, um display flex e um align item center. Pra afastar eles, eu vou colocar um column gap aqui de 64px. Vai se passar cada um 64px. Aí, aqui a nossa imagem, né? Que é o nosso logo ali do chapéuzinho. Eu vou colocar uma largura de 70px. E uma altura alto. Beleza! Agora eu vou selecionar a nossa classe Navigation. Navigation vai ter um display flex, um align item center e um column gap de 48px. Esses 48px é cada link aqui do nosso header. Aí, dentro do Navigation Link aqui agora, né? Dentro do Navigation Link, eu vou ter um font size de 14px. De 14px. Um font weight 300. É um letter spacing de 2px. E um text transform. Opa! E um text transform uppercase. Beleza! Ele ficou um pouquinho melhor. Aqui, eu preciso tirar os bullets da lista, né? Então, eu vou botar um list style none. E eu quero que ele ocupe um pouco mais de área, né? Hoje, ele ocupa só o que precisa. Então, aqui no meu header, eu vou mandar ele ocupar 100%, mas vai ter um máximo de 1440px. Então, ele acabou ocupando só essa área. Se a gente colocar até um background aqui, ele está ocupando só uma área de 1440px. Então, se a tela for maior ou menor, né? Se a tela for menor, ele vai ocupar 100% da tela, né? Caso extrapole, ele ocupa só o que precisa, né? Que seria os 1440px. E aí, ele está no meio graças a esse Align Item Center aqui, né? Graças a ele, a gente consegue colocar o elemento no meio da tela. Então, deixa eu remover esse carinha aqui. E aqui, faltou só um padding top de 24px, para ele não ficar tão colado ao topo. Agora, o Navigation Social aqui. Eu preciso jogar ele lá para a direita aqui, né? Então, aqui a gente vai colocar um Margin Left Out. Então, acaba jogando ele lá para a direita. E eu quero que os elementos estejam do lado do outro. Então, Display Flex, Align Item Center e um Column Gap aqui de 24px. Provavelmente, os SVG vão sumir, porque falta colocar uma altura e uma largura, né? Neles. Então, aqui eu vou selecionar o meu SVG. Cada SVG vai ter uma largura de 20px, uma altura de 20px e uma opacidade de 0.6. Deixa ele um pouquinho opaco, ó. E aí, quando eu fazer um hover, eu quero que o SVG suba um pouquinho e fique a opacidade de 100%, né? Então, quando eu correr um hover aqui no SVG, quando eu acontecer um hover, eu quero minha opacidade de 100% e eu vou fazer um Transform Translate no eixo Y, né? O eixo Y é esse aqui no navegador. E aí, eu quero subir, então, do menos 5px. Fazendo isso aqui, ó, o elemento acaba subindo e ele fica branco, né? Que era a cor padrão dele, só que como eu botei a opacidade, ele fica esse efeito bem legal. Para ficar um efeito mais suave, né? Antes de ensinar um Transition, eu vou botar Dial e eu vou botar 400 milésimos. Então, já fica um pouquinho melhor, ó. E aí, falta botar só um Cursor Pointer, né? Caso fosse um Link, né? Só faltaria colocar os Links mesmo? Aí, já muda o Cursorzinho, né? Beleza! E agora, eu quero fazer um efeitozinho de hover nesses Links aqui, ó. Primeira coisa. Quando acontecer um hover no meu Link, né? O que eu quero fazer? Quando ocorrer um hover, eu quero que ele tenha o Color Var Red, né? Que é o Vermelhinho que a gente setou lá no Body. Então, já fica com o Vermelhinho do Link, né? E aí, eu quero fazer um Risquinho aqui embaixo. Esse Risquinho, eu vou fazer com o Pseudo Elemento. Vou fazer com After. Então, eu vou selecionar aqui. Vou criar dois pontos, After. E aí, eu vou criar um Pseudo Elemento. O Content vai ser vazio. Ele vai ter uma posição absoluta. Absolute. Vai ter um Left 0 e um Bottom, um Bottom de menos 2px. Aqui, eu preciso botar o Position Relative, porque eu quero que esse After seja relativo aqui ao Li, né? Então, o C Bottom, ele vai renderizar bem aqui embaixo do Link. Só que aí, bem no início também, né? Eu só coloquei menos 2 para ele não ficar tão colado no texto. E aí, aqui eu coloco um Widget de 60%. Uma altura de 1px. E aqui, um Background Var Red, que é o nosso vermelhinho ali, né? Red. Beleza, ó. Já ficou lá. Só que, obviamente, ele renderizou 100% aqui. Como que eu tenho que fazer esse efeito? Aqui, dentro do Transition, do Transforming, na verdade, eu vou fazer um Scale, um Scale em X, para reduzir o tamanho dele. Então, eu reduzi a 0. E aí, quando ocorrer um Hover no meu Link, quando ocorrer um Hover no meu Link, eu quero que o meu After tenha um Transforming Scale de 1. Então, a gente vai fazer com que o Wish cresça, né? Ó, cresceu. Só que aqui, eu quero botar uma Origem, né? E para fazer também ele crescer, eu preciso colocar esse Transition aqui, né? Senão, fica esse efeito curto, né? Grosso, na verdade. Curto e grosso, né? Porque não tem um tempo ali. Ele vai, na hora do Hover, ele vai fazer o efeito. Então, eu quero que aconteça em uma escala de tempo. Então, aqui eu vou botar um Transition, Origem, Right. Aqui, tem que fazer Left, porque eu quero que ele cresça num sentido e diminua num outro sentido. E aqui, eu vou adicionar um Transition na propriedade Transform 0.4 segundos. Aqui também. E aí, a gente vai ter o seguinte efeito, ó. Quando eu colocar, ele vai crescer da esquerda para a direita. E para sair também, ele vai sair da esquerda para a direita. Ele faz esse efeito assim. Aí fica bem legalzinho, ó. Show, né? Show. Agora, vamos colocar esse conteúdo aqui no meio, tá? Colocar esse conteúdo aqui no meio. Então, eu vou fechar esse cara aqui. E vou criar mais um arquivo que eu vou chamar de MainCSS. Vou fazer a importação dele aqui também. Então, Ctrl-Shift-D para duplicar. E aqui, eu vou importar o meu MainCSS. Aqui, a gente vai criar uma Tag Main, então. Eu vou criar uma Div para agrupar a informação da sinopse do filme, o logo do filme, né? E aqui, então, a gente vai carregar o logo do filme. Então, .barra Assets Logo Movie. Aí, eu vou ter um parágrafo que vai ter essa sinopse daqui. Vou colar ela aqui. E aqui, eu vou ter uma Div com... Primeiro, vai ser um link. Um link Assis... Trayler. E aqui, um Button que vai ser... Comprar... Em... Emigresso. Beleza? Aqui, eu vou colocar... Só vou colocar o link do trailer aqui, para ter um link. Nessa Div aqui, eu vou colocar uma Class que eu vou chamar de MainInfo. E aí, logo aqui abaixo, do lado da Div, eu vou carregar uma imagem, que é aquela imagem que tem o Luigi e o Mario. Então, salvando aqui, já ficou bonitão aqui, ó. Já ficou top da balada. E aí, vamos vir nosso estilo aqui, para orientar esses elementos. A primeira coisa aqui na minha Main, eu vou colocar um Display Flex e um Alert and Center. Para fazer com que os elementos já fiquem um do lado do outro. Eu vou colocar aquela mesma regra que eu coloquei no header, então, mandar ocupar 100%. E colocar um Max Switch de 1440px. Beleza? E aqui, eu quero que ele ocupe 100% da minha altura. Então, o Plex 1. Para ocupar toda a área disponível aqui. E vou botar um Justify Content Space Between. Isso aqui vai fazer com que o Mario e o Luigi vá para a direita e esse aqui vá para a esquerda. Obviamente, não aconteceu isso aqui, porque essa imagem está gigante. Então, vamos diminuir essa imagem aqui, ó. Vamos já colocar o tamanho certo dela. 150px. Já ficou menorzinho. Obviamente, o parágrafo também está grande. Mas, se eu comentar meu parágrafo aqui, ó. Já está vendo que essa informação aqui ficou para a esquerda e o Mario e o Luigi foi lá para a direita graças ao Space Between. Se eu tirar, eles ficam aqui juntinhos. E assim, eles se separam. Deixa eu também orientar o tamanho do Mario aqui. Do Mario e do Luigi. Eu vou ter uma largura de 680px. Então, já acertei o tamanho deles aqui. Na main info aqui, eu vou colocar um tamanho máximo para esse parágrafo não ficar tão grande aqui. Então, eu vou mandar ocupar 100%. Mas, eu vou colocar um Max Switch de 570px. Então, não acaba ficando muito grande aqui. Aqui, eu vou pegar o meu parágrafo. E aí, o meu parágrafo aqui. Eu vou botar um Font Size de 18px. E um Margin de 20px em cima, zeros alterais e 28 embaixo. Então, já coloca essa margem. Fica legalzinho aqui. E aí, eu vou pegar agora a minha div que tem meu botão e meu link, né. Nessa div aqui, eu vou colocar um Display Flats. Um Column Gap aqui de 32px. Para afastar o link e o botão em 32px. E aí, eu vou selecionar o meu link e meu botão. Então, eu vou pegar minha âncora e meu botão. Vou primeiro colocar uma utilização em comum nos dois, né. Que o comum vai ser uma largura de 100%. Um Padding de 10px em cima e zeros laterais. Um Border Radius de 3px. Um Font Size de 16px. Um Font Weight de 300. Um Text Align Center. Um Text Transform Uppercase. E um Letter Spacing aqui de 0.3px. Já ficou um pouquinho melhor. Agora, na nossa âncora aqui, eu vou adicionar um Background var red. E no botão, que é o de comprar os ingressos, eu vou tirar o Background. Então, eu vou deixar um Background transparente. E vou adicionar um Border. L1px Solid Var Green. Aqui, a gente vai ter a cor do Luigi, né. No botão, vai ter a cor principal do Mario, que é o vermelho. E aqui, do Luigi. Aqui, no caso, eu falei green e escrevi red, né. Green. Ó, já ficou show de bola. E agora, para não ficar esse botão tão simples. A gente vai adicionar uma propriedade aqui. Que dentro do Transform, a gente consegue deixar ele um pouquinho torto. Então, o Transform, a gente vai pegar aqui Skech, Skech, sei lá como se fala isso aqui. E a gente vai entortar ele em 10 degraus. E aí, ele vai fazer esse efeitozinho meu torto aqui. Ele já ficou show. Só fonte range, acho que eu falei isso aí. 100? Santos? E botei 300, né. Eu tô falando uma coisa e fazendo outra. Como que é aquela frase? Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Falando uma coisa e fazendo outra, né. Não, não, não. Mas, beleza. Então, a gente adicionou essa estilização aqui. E agora, faltar só fazer as nossas animações, né. Então, a gente vai ter quatro animações. Uma nesse logo, nesse texto, nos botões. E nessa imagem do Luigi e do Mario aqui. Essa logo aqui, que vai ser nesse carinha aqui. Eu vou quebrar as linhas aqui pra ficar mais fácil, né. Pra escrever aqui o nosso... A nossa animação, ela vai rodar a partir de tags aqui do HTML. Que é aquela nossa lib, a OS, que tá sendo iniciada aqui embaixo. Ela vai usar a partir dessas tags. Então, eu vou copiar aqui pra ficar um pouco mais fácil. Pra explicar quais são as tags. Que aí eu já consigo explicar o que ela faz. E quais são as tags, né. A gente vai ter uma tag pra dizer que tipo de efeito. Se a gente quer que venha de baixo pra cima. Da esquerda pra direita. De cima pra baixo, enfim. Ou faça um flip. Tem vários tipos de efeitos. Eu vou deixar até aqui na descrição o link do site dessa biblioteca. Daí lá vocês conseguem ver os tipos de efeito que tem. Mas o que a gente vai usar aqui vão ser todos os efeitos de baixo pra cima. Então, a gente vai usar o fade up. Outra propriedade é o duration. A gente vai dizer o tempo que essa animação vai durar. No caso, aqui a gente colocou 800 milissegundos. E o tipo de animação, né. No caso, aqui a gente vai usar um easy in out. Mas pode ser linear, easy out in. Enfim, tem vários tipos, né. Então, se a gente salvar aqui. Nossa animação já vai acontecer, ó. A gente vai conseguir fazer uma animação no logo. Aí, eu vou copiar essas propriedades. E vou usar outros elementos. Por exemplo, no parágrafo também vai ter. Então, eu vou salvar aqui. E aqui a gente consegue já fazer animação no parágrafo. Só que pra não subir todos juntos. Pra não ficar sem graça assim. A gente tem uma outra propriedade aqui. Que a gente vai usar o data. AOS. Que daí é o delay. E aqui é um delay. E a gente bota o tempo que a gente quer no delay. No caso, eu vou botar 300 milissegundos. Então, a gente vai fazer esse efeito de cascato. Primeiro vai subir o logo. Depois o parágrafo. E depois os botões. Aí a gente coloca esse delay. E já fica esse efeitozinho legal. Então, aqui a gente vai colocar agora nossos botões também. Então, deixa eu copiar aqui essas quatro propriedades. E colar aqui. Vou dar um tapzinho. E aqui eu vou botar um delay de 600 segundos. 600 segundos não, né? 600 milésimos. E aí, o que que é que é o efeito de cascato? Sobe o logo. Sobe o parágrafo. E depois sobe os botões. E aí, nossa imagem do Mario e do Luigi também vai ter esse efeito. Então, deixa eu vir aqui. Dar um enterzinho. Colar aqui essas duas, essas três propriedades aqui. Faltou copiar uma. Faltou copiar essa aqui. Colar aqui. Aqui eu dou um enter para ficar um pouquinho mais organizado. Beleza. E aqui eu vou botar 500. Aí fica meio que no meio aqui entre eles, né? Então, se eu salvar aqui. Quando começar a terminar essa animação, já sobe as imagens. E aí fica esse efeitozinho aqui, ó. Show de bola, né? Viu que ele fez um scroll aqui? Por quê? Porque a imagem, como ela está vindo de baixo, né? Ela está estourando a altura da página. Porque a imagem é bem grande. Lá no nosso app, a gente vai precisar adicionar aqui uma propriedade. Que é o overflow. Caso algum elemento estoura da página aqui, a gente quer cortar ele. E aí ele não gera esse scroll aqui para nós. Então, salvando aqui. Aí não gera mais esse scroll. Fica bem legalzinho essa animação. Eu vou deixar de tema de casa para vocês fazerem responsividade isso aqui. Mas dando spoiler, não é muito difícil. Porque a ideia mesmo era criar só a versão desktop. E deixar isso aqui para vocês se desafiarem. Então é isso, meus jovens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar um like e se inscrever no canal aqui, vai me ajudar bastante. Usem os comentários se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão de melhoria que eu posso fazer. Ou também sugestão de vídeo. Eu leio todos os comentários. Fico muito grato quando vocês comentam. E é isso, meus jovens. Um grande abraço. Falou e valeu!